Música Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade a disciplina de liderança e motivação. Na competência anterior nós falamos sobre o processo de adaptação de cultura. Ou seja, o processo pelo qual um funcionário ele passa quando ele está sendo inserido, ou seja, sendo contratado para uma organização. Nesta competência nós vamos falar sobre algo primordial dentro de qualquer instituição. Ou seja, nós vamos entender o contexto da liderança. Isto mesmo. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Por que liderar é tão importante? Você já imaginou uma orquestra sem maestro? Você imagina agora uma orquestra onde todo mundo tem o domínio de tocar muito bem o seu instrumento. Mas sem maestro, gente, com certeza o som ficaria sem afinação. O papel do maestro é de conduzir todos aqueles músicos e com isto nós temos as belas canções. Como é interessante falar sobre o contexto da própria liderança. Se nós vamos analisar e trazer alguns verbos que nos remetesse a conceitual que seria liderança, nós poderíamos dizer que liderança é conduzir, poderíamos dizer que liderança é guiar, poderíamos dizer que liderança é comandar, pilotar, governar, ou seja, é mostrar o caminho. Liderança é fazer com que grupo de pessoas, todos tenham o mesmo objetivo, o mesmo foco e ir em busca. E o papel do líder é fundamental dentro deste contexto. É bem interessante quando nós começamos a analisar as teorias que falam dos estilos de liderança. Já ouvimos muitas pessoas dizer, poxa vida, este menino quando crescer, ele vai ser um líder. Ou outras pessoas diziam assim, não, a liderança é a pessoa pode desenvolver. Ninguém nasce líder. Ou seja, as teorias, elas existem justamente para contextualizar o aspecto da liderança dentro do ambiente organizacional. E para isso, muitas vezes, é importante analisar os traços de personalidade. Claro, o que é personalidade? Personalidade vem de persona. Isso mesmo, de persona. É a máscara, aquilo que você pode colocar e tirar, ou até mesmo desenvolver. Para alguns teóricos, a liderança nada mais é do que a influência interpessoal exercida numa determinada situação, por intermédio do processo de comunicação, para que seja atingida uma grande meta. Mas como nós estamos falando de liderança, desta capacidade de influenciar pessoas, de levar pessoas a um objetivo em comum, vamos falar agora um pouco sobre as qualidades que um líder precisa ter. Sim, porque o líder é a pessoa que conduz este processo de liderança. Primeiro, todo líder, ele precisa saber como ler a situação. Trabalhar com pessoas, com um grupo de pessoas, ser um líder dentro de uma organização, onde cada pessoa tem um estilo diferente, tem uma personalidade diferente, e o líder, ele é aquela pessoa que está ali para desenvolver, para dar um feedback, para ter um processo, estabelecer um processo de comunicação eficaz e que dê muito resultado. Outra coisa interessante, dentro do aspecto do líder, é justamente que ele precisa ter habilidade. Isso sim, habilidade para mudar a situação, habilidade para administrar os conflitos que existem nos diversos grupos de pessoas. Ele precisa também ter flexibilidade de estilo. Mas, por que ele precisa ter flexibilidade de estilo? É justamente para ele poder, cada vez mais, saber lidar com os diferentes tipos de pessoas que compõem a sua equipe. E por que as organizações precisam de líderes? Elas poderiam muito bem conviver sem liderança, mas, pelo contrário, As organizações, como as instituições, elas precisam de um líder. Claro! Porque o líder, ele vai orientar no planejamento da organização, na própria organização em si, ele vai cuidar das pessoas, e fazendo tudo isso, ele vai levar as pessoas a alcançar o resultado estabelecido por esta organização. Para isto, ele precisa ter visão clara dos objetivos, preparar pessoas, capacitá-las, desenvolvê-las, manter as pessoas focadas, estimular as pessoas e conquistá-las. Isto mesmo. Imagina aquele novo funcionário que entrou na organização, primeiro dia, que é apresentado todo o programa de integração, toda a cultura, e depois ele vai se deparar com o líder. O papel do líder vai ser fundamental dentro desta adaptação. Só que o líder, ele precisa ter algumas habilidades. Isto mesmo. A capacidade de como fazer. E nós vamos falar agora sobre habilidade técnica, humana e conceitual. A habilidade técnica é o domínio que um líder pode ter sobre sistemas, certo? É habilidade desenvolvida pelos engenheiros, pelos médicos. Do outro lado, nós temos as habilidades humanas, como o próprio nome já diz, humana. Ou seja, é a habilidade, a facilidade que este líder vai ter de saber lidar com pessoas. E temos também a habilidade conceitual, que é importantíssimo, porque o líder que tem uma habilidade conceitual, ele consegue pensar em termos de modelos estruturados, ou seja, em cargos bem mais elevados. Agora, uma coisa que todo líder tem, e que todo mundo diz assim, Poxa vida, como eu queria ser líder? Eu queria ser líder porque eu queria ter poder. Que coisa boa, não é? Ter o poder. Mas o líder, ele precisa saber lidar com este poder. Por quê? Porque o poder é uma força potencial. E para ter efeito, o poder, ele precisa ser exercido. Mas como é que este líder, ele está exercendo este poder? O poder é a habilidade de ter influência às pessoas e a todos os acontecimentos. E realmente ter uma tomada de decisão. Existem quatro tipos de poder. Poder pessoal, que nós encontramos nos líderes carismáticos, que é justamente quando ele é influenciador, que desenvolve as pessoas. Nós temos o poder legítimo, que utiliza o cargo para punir as pessoas, para impor. Nós temos o poder especialista, que depende da educação, de treinamento e da experiência deste líder. E nós temos o poder político, que se desenvolve em todas as organizações e tem o apoio do povo. Eu falei aqui para vocês sobre alguns traços. Isto mesmo, a teoria dos traços de liderança, que fala dos fatores físicos, quando você diz assim, não, fulano é alto, tem uma aparência física, tem idade. Do outro lado, um estilo que a gente considera como uma habilidade, que é a inteligência, a fluência verbal, a escolaridade, a qualificação. E do outro lado, alguns aspectos da personalidade. O jeito de ser, a moderação, a extroversão, a autoconfiança, o controle emocional. Na teoria dos estilos, nós temos três tipos de líderes. O autocrático, aqueles que centralizam o poder, onde ele acha, não, eu sou líder, o poder está comigo. O democrático, aquele que descentraliza o poder. Então, ele trabalha juntamente com todos os seus subordinados. E o liberal, redes soltas. Ou seja, quando realmente o líder, ele não é tão eficaz, e todos os subordinados, eles ficam livres, como o próprio nome já diz, liberal. É bem interessante, quando nós falamos sobre todos esses aspectos da liderança, entender este contexto dentro do ambiente organizacional, é muito importante para o desenvolvimento de cada um de nós, enquanto pessoa, enquanto profissional. Os líderes, eles levam a organização a agir através das pessoas que nela trabalham, em direções previamente traçadas, as quais tentam atender aos objetivos e as metas organizacionais. Forte abraço e até a nossa próxima competência.